Vem ver se aqui, amor Ele não vai vir agora não Não vai vir agora não Tá porra Ela não vai vir agora Não vai dar pra tirar agora não A hora que encostar aqui ela vai vazar Cuidado, hein Ela dá uma rabada, dá um banho Tem que pegar de uma vez, né, vento A melinha moiou, hein Tá na ponta Tá filmando Deixa ela andar Deixa ela cansar Pega o alicate, acho que no alicate é melhor Passar agora não vai dar não O alicate vai estourar o alicate Ah, não vai dar pra...